Eu tenho um rancho de capim barriar Que não é grande mas não é pequeno Que dentro dele eu vivo em tantos de armar Porque a casa é um gaúcho voando Até a minha guaiacá decou Quem está meia ruída por fora Já guardou muitas moedas de ouro Está guardando escondeiro de avó Dezoito horas e quarenta e cinco minutos Tem um cavalo na estrela varia Edu, amada, Jesus, a pocheira É o meu primeiro serviço do dia Puxa na preta, ela cai também Até a água lá do meu açude Ela espelha o corpo da gente Quando é verão a água é fresquinha Quando é inverno ela fica mais quente Meu dois cachorros são meus companheiros Faz o serviço de um homem que eu pego Se eu na vida entrar em perigo Tenho consciência dos meus companheiros Eu tenho tudo e não me falta amar Pra meu consolo eu tenho a minha preta Essa é a minha esposa sagrada Que admira a minha fazenda Eu felizmente me casei com ela Porque a de mim é minha vida rosa Só bebe água na minha vertente Só banho pouco lá no meu açude Naquele rancho de capim barriar Vivemos dois anos de mar e do amar Porque a causa e a um caô chuvei É mais viveu em todos os dias mais Uma vez que eu me diz Óbvio Eu sou pequeno, mas eu sou pagual Eu sou criado de soledade Daquela localidade do bem e o barro casal Sou alberi, sou alberi Sou criado da soledade Hoje tô morando aqui Se você tem um problema Me chama, que jeito eu vou Eu sou lá de soledade Sou gaúcho e peleador Trago na mente os conselhos do papai E não esqueço o ensinamento do povo Sou alberi, sou alberi Sou criado da soledade Hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto O meu amigo chiquinho Sou alberi, sou alberi Sou criado da soledade Hoje tô morando aqui Eu sou alberi, sou alberi Eu sou alberi, sou caúcho e peleador Fui morar lá na cidade com fama de trovador Foi aí que eu percebi Que veio e o lixo pegou Sou alberi, sou alberi Sou alberi, sou criado da soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Eu sou alberi, sou alberi Sou criado da soledade E hoje tô morando aqui Gaúcho, alberi e o chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta Temos de volta Deixa eu dar uma olhadinha aqui Boa tarde Caxias Boa tarde Melro Grande Boa tarde Paraná Boa tarde Santa Catarina Opa Opa, opa É, ó Já tá desmontando aqui, né Boa tarde São Paulo Boa tarde Gaúchos e gaúchas De todas as querências Temos de volta aqui, né Temos de volta hoje Depois de ficar uns dias ali Sem internet, né Pra andar pra gente É, tamo de volta, né Quero mandar um abraço pro Chiquinho, né Que hoje não conseguiu vir, né Não conseguiu botar o cavalo na estrada hoje, né É, mas tá certo, né Tá certo Tem que ficar em casa, né Tem que ficar em casa, né Tem que ficar em casa, quietinho Uuuh, barbaridade, né Tem que ficar em casa, não pode Quem não tiver o que fazer, né É, fica em casa, né Se não for muita necessidade de sair, né Pelo menos até esse tempo endereitar um pouco, né Porque tá muito perigoso A nossos, nossos asfaltos De todo o Rio Grande do Sul, né Não só aqui da região Mas de todo o Rio Grande do Sul, né Tá perigoso, não dá pra sair, né Deixa dar uma olhadinha Quem está aí com nós É, Dalimar da Costa Boa noite, boa noite Danilo Marlo Danilo Marlo da Costa Tá aí palancado com nós Nosso muito obrigado pela companhia Deus abençoe vocês É, Lede Maria Boa noite, querido amigo Um grande abraço pra você e sua família Também, abraço Obrigado, querido amigo Lede Maria, né Eu quero pedir ao povo, né Tem a Lede Maria É, como tantos gaúchos aí Que perderam tudo aí, né Tá precisando de uma ajuda aí Só que eu peço, pessoal Eu ia divulgar hoje aqui o Pix Mas eu recebi uma mensagem aí do Facebook Que eu não posso divulgar Pix, né Já fui bloqueado aí no Teixeirinho da Serra, né Porque no meu Facebook aí É, porque eu estava divulgando os amigos aí, né Por que isso, né Porque tem muita gente fazendo sacanagem, né E o Facebook, como é tudo máquina Hoje é tudo máquina Ele entendeu que eu também sou um sacana, né Então vocês procurem aí As minhas redes sociais Não retiraram das redes sociais, né Mas me bloquearam, né Então o pessoal procura aí Que está divulgado aí nas minhas redes sociais, né O Pix dos nossos amigos O Coalhada, é, a Maria Correia E tantos outros aí, né Que a gente divulgou aqui, né E infelizmente os bons pagam pelos ruins, né É, uma meia dúzia de caco aí, né Que está se aproveitando, né E a gente agora não pode nem É, divulgar um pedido de ajuda É, para um amigo aí, né Um absurdo uma coisa dessa Fernanda Viseu Boa noite, amigo Boa noite, Fernanda Seja bem-vinda Lede Maria Boa noite, querida amiga Regina de Mato Abraço, beijos Olha aí Presidenta Regina A Lede Maria mandando um abraço Aí para você, né Ela está te mandando Dois abraços para você aí Lede Maria Querida amiga, né Que estão sofrendo aí Com a consciência Aliás, todo mundo está sofrendo, né Porque quem não perdeu nada, né Não é por isso que não está sofrendo também, né Porque vendo esse povo todo Sofrendo, a gente também sofre, né A gente também sofre E todo mundo tem um parente e o outro, né Aqui ou ali, ele tem um parente Que foi atingido aí pelas enchentes, né Boa noite, querida Deixa eu ver quem mais aqui Silinei Rigon Boa noite Aos amigos Silinei Rigon Meu amigo aí de Galópolis, né Meu amigo aí de Galópolis O bairro mais atingido de Caxias do Sul Foi Galópolis Que teve uma devastação, né Coisa nunca vista, né Coisa nunca vista Eu, uma vez, cheguei a teimar com um geólogo aqui, né Eu disse para ele, digo Esse nosso morro aqui não desmorona É pedra, é rocha Me enganei, né E ele me disse que desmoronava E ele estava certo Ele estava certo Eu achei que os nossos morros aqui Porque eu estou há 40 anos em Caxias E eu vim para cá muito novo Eu andei por esses morros todos aí, né Quando era ruim novo aí, né Procurando fruta, né Que vim lá da fronteira Onde tinha bastante fruta Aqui não se achava quase, né É curioso, né Andava pelos matos aí E tudo que eu encontrei nesse morro Foi pedra, rocha, né Mesmo assim veio tudo para baixo, né Deixa eu dar uma olhadinha aí Quem mais está aí A Lede Maria está chamando o povo aí, né Zenir Roque Boa noite, amigos Deus abençoe e proteja sempre vocês Um abraço Amém, Zenir Roque Obrigado, querida amiga Lá de Santa Catarina, né Palanqueadinha com nós aí, né Muito obrigado Um grande abraço para você e a família Deixa eu ver quem mais aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Para a da Regina Cadê nosso amigo do gás Ainda meio sumido Anda meio sumido Pois é, Zenir Rigon É que também, né Ele ficou sem produto, né Ficou sem produto para vender Está meio sumido mesmo, né Mas acho que graças a Deus Deve estar bem com a família Deve estar bem, né Senão a gente já saberia alguma coisa, né Eu tentei ligar para ele Eu não consegui, né Não consegui ligar para ele, né Para ver como é que estava Se tem gás ainda ou não, né Para ele continuar divulgando aqui, né Ou não, né Então eu parei um pouco Porque eu não sei Se eu tenho que divulgar ou não Porque de repente Ele não tem mais gás lá no depósito Ele colocou uma nota esse dia aí Que não tinha, né Não tinha mais gás lá Então não adianta eu dizer Vai lá e comprar o gás Se não tem, né Se não tem, não adianta, né Porque não é só ele É uma porção de gente Já em Caxias que não tem gás, né Ivone T. Melo Boa noite, amigo Boa noite, Ivone Seja bem-vinda Obrigado pela companhia É... Lede Maria chamando o pessoal Campeiro Fernandes Grupo... Criolos... Criolos de Galpão Boa noite, amigo Boa noite, meu amigo Campeiro Fernandes Aí de Curitiba Obrigado pela companhia Um grande abraço Para você e a família, né Nossos amigos aí do Paraná Santa Catarina Aliás, do Brasil inteiro, né Ajudando, né Fazendo o que pode Pelo Rio Grande Isso o Rio Grande Não pode esquecer nunca, né O que o Brasil Está fazendo pelo Rio Grande Eu espero, né Que todos os políticos Aqui do Rio Grande do Sul Não esqueçam isso, né Independente Quem está lá no poder Quem não estiver, né Eu espero que O povo gaúcho Não vai esquecer De todos os irmãos brasileiros Por isso que eu sempre digo aqui, né Que somos todos irmãos Somos todos irmãos, né O pessoal lá dos Estados Unidos Está mandando ajuda Lá do outro lado do mundo Estão mandando ajuda para cá Nós somos todos irmãos Então Eu peço ao povo gaúcho Aos políticos gaúchos Que não esqueçam, né Que o Brasil inteiro Está ajudando, né Não esqueçam isso Quando Vier essas eleições aí, né Que não fiquem brigando Vamos ter mais união Mais paz Mais amor no coração, né Porque o que adianta poder? O que adianta? Nos pés de Deus Nós não somos nada Somos grão de areia Eu sempre digo O que adianta fama? O que adianta poder Numa hora dessas? Não adianta nada O que adianta de dinheiro? Ajuda Ajuda Mas diante do que está acontecendo No mundo Não é só aqui no Rio Grande do Sul, não Se olhar o noticiário internacional aí É no mundo inteiro O Gerbajão Parece que é que deu um enchente também, né Está matando gente lá, né Então é um lugar que nunca choveu Nunca deu enchente Está dando É a resposta da Terra Ao ser humano Para que sejam mais unidos Parem de brigar Parem de fazer coisa errada, né E sejam mais humano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Onde é que eu parei aqui, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Sou do Vale Real Minha amiga Ivone aí do Vale Real Que foi muito castigada, né Aqui no Rio Grande do Sul, né Aqui pertinho onde eu estou Aqui no Vale do Caí, né Vale Real é aqui no Vale do Caí Né Um lugar lindo Uma barbaridade, né Foi devastado também, né A ponte do Rio Caí É uma ponte que eu conheço ali Desde que eu vim para Aliás, antes de eu vir para Caxias, né Nos anos 70 e poucos Eu passei nessa ponte Me marcou Porque é uma ponte grande Não aguentou também Foi também, né Quebrou no meio, né Então, era a única que estava de pé Aqui na nossa região Você foi, né Estamos praticamente filiado Aí de Porto Alegre, né Deixa eu ver aí Quem mais está aí com nós É, e hoje deu tremor de terra aqui, né Deu tremor de terra aqui em Caxias do Sul Mas, 8 ou 10 bairros, né De Caxias do Sul, daí Sentiram tremor de terra, né Que também não é bom, né Não é, não chega a ser apavorante, né Mas, para quem sentiu Quem morre nessas regiões, né Imagina você estar dormindo E a tua cama começar a balançar, né Principalmente se estiver num prédio, né Aí é terrível Deixa eu dar uma olhadinha aí Boa noite, Auberi Regina Josimar Ferreira Lá da Paraíba Grande abraço para você A família Josimar Aí na Paraíba, né Agradecer nossos irmãos paraibãs Que estão aqui também no Rio Grande do Sul Ajudando aqui, né A Lede Maria Chamando com alhada aqui O Campeiro Fernandes Chamando o povo aqui, né Lede Maria Gaúcho Missioneiro Eu quero pedir Onde é que está a Shelly? A Shelly está por aí? A Shelly é Puxa aqui para mim Nesse notebook aqui Do Campeiro Fernandes aí Me puxa uma música dele aí Me manda aqui no zap zap Da rádio aqui, né Porque eu acho que a gente Esqueceu com a correria aí Esqueceu de colocar os amigos Aqui na Na playlist, né Então me manda aqui Que daí eu Depois amanhã a gente sabe Que tem que mandar para cá Muita gente A gente está Abro mando devagarinho Valdeci Julião Está aqui ele, né Boa noite, amigo Auberi Prenda Regina Grande abraço Do Valdeci Que Deus abençoe Amém para todos nós Meu amigo, meu irmão Valdeci Julião Como é que estamos de gás aí? Tem gás aí ou não? Me escreve aí Porque senão eu não vou Pedir para o pessoal Lhe pegar aí Porque se não tem Não adianta, né Mas me escreve aí Como é que você está de gás Se você tem ou não, né Porque eu sei que Em algum lugar aí Já está faltando Já está faltando Gasolina está vindo de Curitiba Para vocês terem uma ideia Gasolina Nos postos aqui De Caxias do Sul, né Já está vindo de Curitiba Porque aqui da região De Porto Alegre De refinaria aqui Não tem como passar para cá Né Semana passada Ainda estava vindo, né Cidinei ligou um galopo Alagou tudo Mas se Deus quiser Tudo vai passar Com certeza, Cidinei Não existe tempestade eterna Depois da tempestade Vem a bonança Vem o sol Vem a tranquilidade Vem a paz Porque Deus é bom Deus não vai Nós castigar dessa maneira Eu acho que Não sei se nós merecemos Mas eu acho que a gente Não merece Tudo isso que está acontecendo Talvez mereça Não sei Deus é quem sabe Mas é que é triste É triste Obrigado por tudo Amigo Obrigado de coração Eu que agradeço Lé de Maria Agradeço a Deus Por você estar viva Né Porque quantos perderam Aí pertinho Na tua casa Né Quantos perderam a vida Né Aqui pertinho Da minha casa Quantos perderam a vida Aqui em Galópolis Né Então Nós temos que agradecer Todo dia Por nós estarmos vivos Por nós estarmos bem Né Então É Nossa vida É a maior riqueza Que Deus nos deu Né Às vezes a gente se queixa Né Bah Mas eu podia estar melhor Eu podia estar isso Podia estar aquilo Não Se você tem saúde Você está Está bem Né Você está Fisicamente bem Você está De alma Né De alma Tranquila Você tem tudo Você é a pessoa Mais rica do mundo Né Você tendo um feijãozinho Com arroz para comer Né Uma família Você está bem Você tem tudo Solange Reque Boa noite Amigo Albeirinho Um grande abraço Para você E para a Preda Regina Obrigado Querida amiga Um grande abraço Para Solange Reque Deus abençoe vocês Aí É Aí em Três Coroa Né Lugar que foi muito Atingido também Né José Almas Silva Oi Boa noite Tudo bem Como Com você Tudo tranquilo José Almas Tudo bem Graças a Deus Né Temo bem Temo bem Graças a Deus Né É Orando Pelo nossos irmãos Aí Né Todos os dias Né Fazendo o que a gente pode Ajudando aqui Aliás Eu quero deixar aqui Né Um agradecimento A todas as pessoas Que me ligaram Oferecendo móveis Oferecendo É Donativos Aí É Para o pessoal Que está precisando Aqui da região Então nosso muito obrigado A todos Eu só vou citar um aqui O Marshall Wichner Né Que veio lá de Curitiba Está aqui em Caxias do Sul E Ele estava trabalhando Lá em Curitiba Ele veio de lá para cá É E Vai se apresentar Ia se apresentar Ontem ou hoje Não sei Aí em Porto Alegre Para ajudar Aí O pessoal Que está precisando Aí em Porto Alegre E ele também Mandou aqui para nós Né Se alguém precisar De um sofá De dois lugares Né A gente também É Tem aí Né Nas mãos do Marshall Acho que ainda tem lá Né Não fui lá buscar Porque eu não achei Para quem Doar aqui Para o pessoal Já tem aqui Né O pessoal Já conseguiu Né Então tem que deixar Para quem não tem Né Então Se alguém precisar De um sofá desse A gente tem aí Né Para ler Eu mesmo vou lá Busco e levo Na casa da pessoa Né Pedro 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 Cardoso Baita abraço Sucesso Abelidemaz Temos na peleia E não Froschemo Temos na ajuda Pelo nosso povo Ah é isso aí Temos que arregaçar As mangas agora Né E repartir o pão Aí com esse povo Né Lede Maria Boa noite amiga Zenir Roque Abraço Olha aí a Lede Maria Né Mandando um abraço Ivone Tenimelo Boa Sou Ivone De Valerreal Olha aí Pátio Sidney Boa noite amigo Sucesso São Leopoldo Olha aí Um grande abraço Ao Sidney Roberto Aí né Que está aí com nós Um grande abraço Né Valdecir É um baita amigo Mas com certeza Né Com certeza absoluta Né Valdecir É um baita De um companheiro Um baita de um amigo Né Deixa ver quem mais aí Né Agora já estou meio Já estou meio Mas onde é que eu parei aqui É o campeão Fernando Está chamando o povo aqui Né O Rio Grande foi O que mais ajudou o Brasil Não seria diferente Ajuda Ao outro É Pois é né Numa hora dessa A gente tem que se ajudar Não adianta Não tem cor Não tem religião Não tem time de futebol Não tem nada Né Nessa hora É irmão Para irmão Né É Valdecir Julián Temos juntos Sidney Rigon Grande abraço Olha aí Coisa boa Coisa boa Não vi isso Né Walter Tavares Boa noite Boa noite Meu amigo Walter Tavares Está aí com nós Um grande abraço Obrigado pela companhia Sidney Rigon Não importa quem está No poder Precisamos de solução Para o nosso povo Do Rio Grande do Sul Com certeza absoluta É isso que eu digo É isso aí que eu digo O bom político é esse É esse que não Não olha A cor Da sua bandeira Numa hora dessa Aparecido Pacheco Norbertinho Boa noite Boa noite meu amigo Averi Grande abraço Da nossa dupla Léo Ribeiro Norbertinho Regulação Assessoria Campo De Tatuí São Paulo Silvio Assessor De Tatuí São Paulo Jossélia Silva Oi boa noite Tudo bem Com você Tudo bem Josselma Está tudo certinho Graças a Deus Um abraço Para você Do tamanho Do Rio Grande Deixa eu dar Uma aí Deixa eu dar Esse dinheiro Está aí com nós Cleiton dos Santos Bate Estou em Capinzal Muita fé O povo gaúcho Vai conseguir Retomar Ser forte Mas com certeza Com certeza Isso aí O povo vai Conseguir sair dessa Josselmar Silva Boa noite Como é que está Amiga Regina Josselma Silva Boa noite Como é que está Amiga Regina Está bem Um abraço Para ela E a minha Ana Heloísa Está mandando Para a minha Amiga Regina Para você Também Fica com Deus Obrigado Josselma A dona Josselma A dona Josselma A esposa Aqui do meu amigo Jossimar Um grande abraço Para você A Ana Regina Está mandando Um abraço Do tamanho Do Rio Grande Para você Josselma Aí na Paraíba E também Para a Aprendidinha Heloísa Que agora Virou motoqueira Também Além de assadora De churrasco Gaúcho É paraibana É da Paraíba E ela faz Ela tem lá Nove, dez aninhos Faz um churrasco Gaúcho Da água na boca E agora Está de motoquinha Uma motoquinha Lá está dando Para lá e para cá Eva Otelacoski Boa noite Boa noite Eva Já compartilhei Com muito carinho Obrigado Querida amiga Deus abençoe você E a Raica Toda a família Enfim Grande abraço Para vocês Muito obrigado Da companhia Boa noite Amigos E prenda Regina Elis Regina Borges Elis Regina Borges Obrigado Da companhia Um grande abraço Para você Para o meu amigo Juvenil Para toda a família Deus abençoe Sempre vocês Para quem não conhece Juvenil Nosso famoso Batatinha Lino Pires Boa noite Santa Catarina Boa noite Lino Valdeci Juliano Estamos em falta A hora que chegar Te aviso Está previsto Para amanhã De tarde Olha aí Que coisa boa Coisa boa Me avisa Que daí Nós preguemos O grito Aqui Para o pessoal Saber Que você tem Aí pertinho Sem estar Correndo Pela cidade Leonida Maruso Boa noite Amigo E amiga Prenda Regina Boa noite Querida amiga Aí palanqueada Com nós Pertinho Nova Prata Aí Nova Passano Não 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 Aterna Longevidade Me ajude Eita Lascar Vamos esquecer Mas foi muito afetado Ali também Pertinho Léa de Maria Só gratidão Por nossas vidas Pedi muito Minhas coisas E o serviço Mas vou Sou grata Por minha vida E do meu neto Com certeza As coisas materiais Nós conseguimos Pode levar tempo Mas a gente consegue Agora a vida Não A vida A gente não consegue mais Aprenda Regina Aqui Boa noite Gaúcho Gaúcho de todas as crianças Se aproxiga Venha escutar Boa música Aqui na rádio Carreta Velha Com o programa Repontando tradições Eu não estava Com muita vontade De apresentar o programa Porque a gente Tem que estar alegre Tem que levar alegria E que está difícil Numa hora dessa Está difícil Mas temos que ter alegria Não adianta Tenha uma abençoada semana Com Deus no comando Está certo Gaúchinho missioneiro Gaúchinho missioneiro Quero mandar um abraço De coração Para ele E agradecer Mais uma vez Por receber Nossos irmãos O Coalhada O pessoal todo Do Galpão Do Coalhada Gaúchinho missioneiro Escancarou as portas Do rancho dele lá E levou O pessoal para lá Eu só não Não fiz isso Porque ele conhece Meu rancho Aqui é pequeno Só dá para a família Mesmo Então seria Não teria como Colocar mais uma família Aqui dentro do meu rancho Mas Se eu tivesse Uma casa grande Por Deus Que eu ia buscar Bastante gente Daquela região Para trazer para cá Mas a gente Ajuda como a gente pode Como a gente Tem condições Também Não adianta Você querer dar Um passo maior Que a perna Quando a perna Não alcança Mas eu peço A Deus Que ilumine Essas pessoas Que nem o gaúchinho Missioneiro Que graças a Deus Tem um rancho Maior E conseguiu Abrir Repartir o rancho Dele com essas pessoas Isso é muito bom É poucos Que fazem isso Um grande abraço Para você e a família Tá bom Gaúchinho Missioneiro Ademar Souza Boa noite Meu amigo Boa noite Ademar Ademir O meu amigo Ademir O meu amigo Ademir Aqui com nós Eu não sei Se a esposa dele Não ficou brava Comigo Porque Aquele dia Que ele estava Aqui em casa Ela chegou De Uber E eu estava Com o facão Na mão E o Ademir Estava grisando Com a filhinha dele Nós estávamos Os dois Do lado de fora Ali na rua E ele grisando Com a guriazinha dele E eu com o facão Na mão Porque eu ia Acortar Podar Umas árvores Que tinha ali Na beira Da minha cerca E eu acho Que a Gui Se assustou Vendo esse Indio ré De bombacha De bigode Vai bater No meu marido Eu acho Que ela está Brava comigo Você conversar Com a Ademir Porque não era Nada disso Ela estava Toma de marrão E é uma família Que eu tenho Um carinho E um respeito Muito grande Aliás Eu respeito Todo mundo Só não respeito Bandido e marginal Isso para mim É do anafoia Do facão Mesmo Agora Pessoa de bem Pelo amor de Deus Não é assim Deus o livre Lindomar Noronha Boa noite Meu amigo Boa noite Lindomar Noronha Um grande abraço Para Lindomar Noronha Nosso escritor Aqui do Vila Lobos Nosso muito obrigado Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Cansioneiro do sul E depois Béuxi Misioneiro Pensa para nós Saímos Eu vou passar sem você Mano Galopi na Chada Que hoje É só segunda-feira Meu Deus Música 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 Assim que faça O festejo tradicional O rão do chão de setembro Se desensilha Assim que faça O festejo tradicional O rão do chão de setembro Se desensilha Música Música Tem um gaúcho que é gaúcho que é gaúcho de verdade Tem que até o rão do chão de setembro E até parece que agora você já aprendeu Até parece que agora você aprendeu É pano e velho o assassino do CTG Mas ser gaúcho se é coerá não aprendeu É pano e velho o assassino do CTG Mas ser gaúcho se é coerá não aprendeu Esse gaúcho não tem confiança no braço Não joga o laço nem numa baita parada Esse gaúcho não sabe pegar a perna No patoreado pra dar uma de metada Esse gaúcho que não toma chimarrão Não diz um verso, não pensa, não vai ver nada Esse gaúcho, andaúcho temporão Da tradição o vivente não sabe nada Esse gaúcho, andaúcho temporão Da tradição o vivente não sabe nada Dao Chino e Cheneiro Radioativa, rancho de poeta Parei ao dia, eu tapei o folha de abóbora É o que me sobra da vida, a velha tem plata Vim na semana, Deus atornou na garganta Cantando em bailança pra já dar essa pargata Vim na semana, Deus atornou na garganta Cantando em bailança pra já dar essa pargata Alguns presentes que Deus me deu de bondade As amizades que conservam a vida inteira O meu pia doce, minha senhora de mate O cão que late, a China de companheira O meu pia doce, minha senhora de mate O cão que late, a China de companheira O cão que late, a China de companheira Dedo estorpeado, de labrada, pé no chão E no pulmão, o pó de uma trilhadeira Tem um recanto junto ao fogão de lenha Ninguém é lenha, o rio grande que eu trago lá Pindura é canha, guampada, canha e esbora Me estira-me agora, quando eu sento pra matear Pindura é canha, guampada, canha e esbora Me estira-me agora, quando eu sento pra matear Dezenove horas e vinte minutos Mas essa vida, essa estrela da campanha Não me levanha pro mundo de modernismo Todos costumem, mas afim de pouco a pouco Que o índio contra o não abandona o chucrismo Às vezes levanta o que ninguém vai cada nota Caçou minha nota e a tua correia vai embora Logo me acorda e te ajeita, corpo medonho Só fui o sonho de quem te criou pra fora Me acordo e fico um pouco pensativo Mas tudo tem um motivo, aprendi que tudo tem hora Nada pra castiga, poeta, é que nem dormindo se aquieta A alma de um pião devora Tradição, causos e músicas do cancioneiro Gaúcho Reputando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Reputando tradições Reputando tradições Eita lasqueira E o tempo não para, deixa eu ver Que barbaridade Tem previsão de sol pra amanhã Mas não sei, eu sou meio cabreiro ainda Lindomar Noronha Tá muito estragada a tua rua? Não, graças a Deus aqui não deu Não estragou muito, Lindomar Como é que é a tua rua? A minha rua não conseguimos mais nem passar de carro Olha aí Eu tava olhando esses dias daqui da minha casa Eu enxergo a rua tua aí E então dá pra ver que era muita água que descia aí nessa região Eu acredito que sim Mas tudo vai dar certo, Lindomar Tudo vai passar Suavinho o sol aí Caxias vai se reerguer de novo Oi, boa noite, tudo bem com você? Amigo abelido de março Laurinha Nuno Roda crioulo dos pampas Nego dos pampas Vamos rodar depois sim, Laurinha Depois nós vamos rodar O Facebook tá me bloqueando aí As músicas aí, tá silenciando Eu parei de pagar Enquanto você paga Tá tudo certo Parou de pagar Pronto Já corto Eita lasqueira Tá bonito esse chimarrão Diz o Lindomar Noronha aqui Um grande abraço Lindomar Noronha aí Nosso muito obrigado pela companhia O Lindomar que é um escritor Escritor aqui Aquele Caxias do Sul E nós temos A honra e o privilégio De ser vizinho aqui Então nosso muito obrigado Pela companhia Família especial Deprimida Sempre ajudando as pessoas Ajudou nós aí muito Então nosso muito obrigado Aí O Gaúcho Abelinho não esquece Essas pessoas, né Que me ajudaram Ajudaram aí Aprenda Regina Todos, né Gaúcho Missioneiro Tantos outros aí, né Coalhada, né Tantos outros Então a gente Se eu for Falar todo mundo aqui Eu fico a noite inteira aqui, né Por isso que A gente faz o que pode Também pelos amigos aí Porque A gente nunca sabe O dia de amanhã, né A gente nunca sabe O dia de amanhã, né Às vezes as pessoas Ah, mas Ah, eu não vou Não 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 vou lá ajudar Não vou, né Não A gente nunca sabe O dia de amanhã Porque A terra está girando, né Hoje Nossas irmãs Que estão lá na frente Amanhã depois Pode ser Que eles estejam No nosso lugar Que nós esteja lá No lugar que eles estavam, né Eu penso assim E assim é que a vida é, né Lede Maria Boa noite querido amigo Gaúcho Missioneiro Um forte abraço pra você Eu, Joaquim Missioneiro Abraço Abraço amiga Lede Maria Diz aqui o O Gaúcho Missioneiro, né Deixa ver Lede Maria Abraço Abraço Diz ela aqui, né Esse programa É que eu gosto Na hora do mate Ah, que tal É, não Nós temos que Matear Matear Não podemos esquecer O nosso chimarrão, né Nosso símbolo do Rio Grande, né Um dos nossos símbolos Do Rio Grande É o chimarrão O churrasco A dança, né É A alegria do povo Que vai voltar, né Hoje o povo está triste, né Hoje estamos de luto Mas amanhã depois Tudo vai voltar ao normal, né Gaúcho Missioneiro Vamos fazer nossas bailanças Por aí Animando o povo Aí, né Gaúcho Missioneiro Obrigado, minha amiga Diz ele aqui, né Gormes Paulo Meu amigo Paulo Não vi mais o Paulo Tchê Boa noite, senhor Oberi É a nossa rua aqui Que é a rua dos brilhantes Tá um caos Só por Deus Eu acredito, meu amigo Eu acredito, meu amigo Paulo, né O Paulo Nunca mais vi ele aqui, né Aparece aí, meu amigo Paulo Só mais o chimarrão, né Se mudou daqui da frente do meu portão Aqui ele tinha uma oficina aqui, né Se mudou Não vi mais ele Tchê Rosana Soares Boa noite, senhor Oberi Dona Regina Aqui em Porto Alegre Parou de chover Um abraço A vocês Obrigado, querida amiga Pois é, Dona Rosana Aqui em Caxias Parou de chover forte Mas tem uma neblina Que me preocupa bastante também Porque a chuva forte Ela escorre Vai embora E a neblina encharca a terra Já está uma esponja Quando a esponja quis secar um pouquinho Vem essa neblina E completa de água É muito triste, né Mas eu espero que até amanhã Esteja já resolvido Nosso papai velho lá do céu Mande um solzinho para nós Porque está previsto isso Pelo menos aí para Porto Alegre Para essa região que mais precisa Todos nós precisamos de som Mas aí nessa região precisa muito mais Vá do Taquari Vitória Chuprica Borteira Buenas Amigos Averí de Matos Um forte abraço Estamos palanqueados Aqui na querência Obrigado Vitória Um grande abraço para você Para Dona Bianca E também aí Para o seu Vumar Que Deus abençoe vocês aí Graças a Deus Essa região não foi atingida Não atingiu a família Mas atinge o coração De todos os gaúchos Não tem como, né E Gomes, Paulo Estou trabalhando fora Em São Gotardo Só chego à noite Olha aí, ó É, pois é, né Eu acredito, né Eu acredito que A gente tem que trabalhar, né Paulo Não adianta, né Lede Maria Boa noite, querida amiga Vitória Abraço para vocês todos Aí, olha aí Um grande abraço aí Da Lede Maria Para a Vitória da Gaeta E essa Gaeteirinha Do Rio Grande Que está nos espontando também, né Deixa ver quem mais aí Com nós Não tem mais ninguém Então vamos para a música aí, né Vamos para a música Vamos alegrar o coração Do pessoal aí Quero mandar um abraço É o Adão Brás, né É, lá No Paraná, né Deus abençoe ele Me mandou aí Todos os CDs dele aí, né Nosso muito obrigado E Deus abençoe ele E a família Isso quando eu estava No FM ainda, né Quando eu estava no FM Já quase Quase 10 anos, né Que eu saí do FM, né Quase 10 anos, né Ele me mandou as músicas aí, né Lá de Campo Morão São Campo Morão Paraná, né Adão Brás Mulher Medonha Opa Saímos do troço E você no balope, né Estou cansado do seu jeito De mandona Desci o momento em chorona De não me deixar em paz Por qualquer coisa Você invoca comigo E clica com meus amigos Pior que isso Do meu paz O futebol A cerveja E a cachaça Para me deixar Sem graça Até isso Tu cortou Eu me cansei Das brigas E ciumeira Pode abrir a porteira Porque agora Eu me vou Eu me cansei Das brigas E ciumeira Pode abrir a porteira Porque agora Eu me vou Ser futebol É coisa de bagunceiro Ser meus amigos São todos os cachaçeiros Se a luz vermelha É o lugar Do meu pesqueiro Eu vou Voltar Pra minha vida De solteiro Ser futebol É coisa de bagunceiro Ser meus amigos São todos os cachaçeiros Se a luz vermelha É o lugar Do meu pesqueiro Eu vou Voltar Pra minha vida De solteiro Dezenove horas e trinta minutos Temperatura doce graus Por tua causa Eu deixei na pescaria Pois cada vez que eu ia Era só pro pão quebrar Tu inventava Que o peixe era carimbado Que eu comprei no mercado Depois de muito barriar Mulher mandona Não suporto mais você Até mulher de TV É causa de nós brigar Eu me cansei Das brigas de ciumeira Pode abrir a porteira Porque eu vou me mandar Eu me cansei Das brigas de ciumeira Pode abrir a porteira Porque eu vou me mandar Ser futebol É coisa de bagunceiro Ser meus amigos São todos os cachaçeiros Se a luz vermelha É o lugar do meu pesqueiro Eu vou lortar Pra minha vida De solteiro Ser futebol É coisa de bagunceiro Ser meus amigos São todos os cachaçeiros Se a luz vermelha É o lugar do meu pesqueiro Eu vou lortar Pra minha vida De solteiro O amor é cego Mas o casamento Devolve a visão É o lugar do meu pesqueiro É o lugar do meu pesqueiro Mas aqui Aqui no meu zap zap É meu amigo DJ Aqui né Boa noite amigo Tamo junto né Boa noite amigos Tamo junto Com nossos irmãos gaúchos Mais que Deus é maior E vão superar tudo isso Grande abraço Do povo de Florianópolis Toda Santa Catarina Tamo junto Ótima noite E boa semana pra você Deus abençoe Amém meu amigo né Nosso amigo DJ Aí de Santa Catarina Aí de Florianópolis Um grande abraço Pra você e a família Deus abençoe sempre Ele me mandou Uma música do Teixeirinho Aqui né Gaúcho amigo Vamos tocar aqui Vamos tocar né O Facebook vai me Me bloquear aqui né Mas vamos tocar Vamos tocar Vamos lá Deixa a tristeza de lado amigo Olhei a pedra E vem todo um chimarrão Vem me contar da tristeza Que está batendo no teu coração Eu soube que a China que amava partiu E que desistiu Foi pra outro rincão Não liga pra isso Aguenta o refuxo Tá certo gaúcho A China é contra Olhei o amargo Da cuia prateada Isso não é nada Tu arruma outra Tá garoando lá fora Olhei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Senta aqui perto do fogo Desabra essa mágoa E conta a história Eu também te conto O que passou comigo Gaúcho amigo Saí com a vitória Não lembro o dia Mas foi certa vez Uma China me fez Saí e corta fora Chamei a danada E segurei o braço Regulhei o laço E mandei ela embora Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Temperatura 12 graus Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Não chores Não chores Não tenha tristeza Enxuga esse pranto Que cai do teu rosto Tira da lembrança E essa China me leva Apaga essa treva De magro e deslizade Faça o que eu fiz uma outra Arranchei com esta caseia E garanto que presta Mas se me for falsa Eu suspendo bala E meto uma bola E meto uma bola no meio da festa Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Vou ler a perna gaúcho E chegue cá pro galpão Onde o teixe marrão Não precisa ter luxo Mandar um abraço mais uma vez Pro nosso amigo DJ Que mandou essa música linda Aí do teixeirinha Lede Maria Boa noite querida amiga Abraço Diz a Lede Maria Marília 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 Pegossate Pegossate Gilberto da Rosa Manda um alô Para o pessoal Do Rolante Rio Grande do Sul Olha aí Da terra do teixeirinha Gilberto da Rosa Da terra do teixeirinha Mandando um abraço Ele é de Horizontina Mora em Riozinho Mora em Riozinho Então um grande abraço Pra você aí Obrigado pela companhia Um abraço Pessoal da Rolante Da terra Do nosso saudoso Teixeirinha Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha O Gilberto está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Mais quem aí Onde é que estou Aqui está aqui Gilberto Um abraço A todo o pessoal De Caxia do Sul Obrigado meu amigo Gilberto Um grande abraço Pra vocês aí Deus abençoe vocês sempre Nosso muito obrigado Pela companhia Deixa eu ver Quem mais Quem vai cantar pra nós Nego Mário Nego Mário Ô Nego Mário Mas dá um abraço Pro Nego Mário Aí nas missões Mais um missioneiro Aí também Vida de peão solteiro Eu vou te dizer Eu vou te dar uma olhadinha Pra dançar a noite inteira, pra ir você chacalhando no embalo da bandeira Pra negarro na morena, pra dançar a noite inteira Pra ir você chacalhando no embalo da bandeira E a gaita do jaipeiro estava um pouco julgada O palito do furado e do oeste que as faltava Uma alça ela não tinha e a outra arrebentada Mas um decreto era bom, deste jeito ele tocava Uma alça ela não tinha e a outra arrebentada Mas um decreto era bom, deste jeito ele tocava Este é o seu amigo franqueiro longo, a gaita do rei eu não quero Lá no canto do salão, no meu broxo do meu dão Tapando o baile direito, somente o serrego grande Ele não usa o ladrinho enquanto ia pulando Tapando espaço na sala, nos pedros outros pisando Ele não usa o ladrinho enquanto ia pulando Tapando espaço na sala, nos pedros outros pisando No meio da madrugada era que o velho dançava A sala enchia e a energia que a poeira levantava Eu saia para um tempo com a morena sonhada Tentando um namorito enquanto o velho dançava Eu saia para um tempo com a morena sonhada Tentando um namorito enquanto o velho dançava E na hora de ir embora, fui campear o meu cavalo Um torzinho, bola curta, barrigo me desculpado Cirei o aguanzito, com o jeito bem apurado Já custava ali no bairro, me dançava no lajeado Cirei o aguanzito, com o jeito bem apurado Cirei o aguanzito, com o jeito bem apurado De floreza, gaita, miga, na noite, sem ruaraba Você está na sua rádio, carreta velha Já foi, chega a viver Aqui quem fala é o cantor e a cordonista Albino Medeiros de Santa Rosa Eu também faço parte deste barca programa Apresentado pelo meu amigo Antônio Alberi de Matos Esse índio velho apresenta um programa bagual demais Meus parabéns, um grande abraço a todos os seus ouvintes Obrigado meu amigo Albino Medeiros aí de Santa Rosa Palanqueadinho sempre conosco, nosso muito obrigado Um grande abraço a todo o povo de Santa Rosa aí também Deixa dar uma olhadinha aqui quem mais está aí conosco Iracema Estrapasson, boa noite amigo querido Boa noite Iracema Um grande abraço para você e a família Obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês Gilberto da Rosa, muito obrigado meu amigo Eu que agradeço a tua companhia aí Agradeço por abrir as portas do rancho aí Para nós entrar porteira dentro aí Para levar um pouco de alegria para os amigos aí Roginaldo Mendes Boa noite amigo aqui de São João do Triunfo, Paraná Palanqueadinho com nós aí Obrigado meu amigo Roginaldo Mendes que está aí palanqueadinho com nós Muito obrigado, um grande abraço O Gilberto, eu estou morando no Rolante, interior da Mascarada Aqui onde nasceu, aliás, aqui é onde nasceu Teixeirinha Com certeza aí, na Mascarada Um grande abraço para vocês aí, obrigado pela companhia, tá bom? Iracema, boa noite meu amigo Reginaldo Olha aí, Iracema aí, encontrando os amigos aí, né? Coisa boa, coisa boa, né? No galpão da carreta velha aqui, né? Sidinez Carneiro Boa noite a todos vocês Obrigado meu amigo Sidinez Carneiro Boa noite, um grande abraço para você e a família Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais aí O Gilberto da Rosa está aí com nós Vumar Antônio Vick Boa noite amigo Averi de Márcio Um forte abraço aqui De bom progresso Acompanhando este baita programa Obrigado meus amigos Um grande abraço para vocês também, né? Lede Maria, boa noite amigo Vumar Antônio Vick Abraço Olha aí, um grande abraço então aí, né? Deixa ver quem mais aí com nós O Gilberto, manda um abraço para minha mãe A Maria Luísa da Rosa Olha aí, deve ser parente O Gilberto aí deve ser parente da minha esposa aí, né? Ela é da Rosa também, né? Um grande abraço aí então para sua mãe Luísa da Rosa aí Palanqueadinho com nós aí, né? Grande abraço aí para vocês todos aí, né? É parente da minha esposa aí, né? Ela é da Rosa, né? Aí vem o pessoal lá Ah, mas não, não é parente É parente sim, né? De longe, mas é, né? É, Sidinez Carneiro está aí com nós Um grande abraço Obrigado pela companhia Deixa ver, mas o povo não gosta de muita conversa, né? Sidinez, boa noite, boa noite Deixa ver quem mais aí com nós Não tem mais ninguém, então vamos lá Vamos lá, Miguel Ah, vamos lá, vamos lá Essa aí é boa Essa aí, vamos lá Tira a prenda para dançar comigo Não tem tranqueira No embalo da cordeona Chega, levanta a poeira Vou dançando no compasso No balanço da vaneira Todo mundo vai dançando No meio da porvadeira Temperatura, 12 graus 19 horas e 44 minutos Vai tocando seu gaiteiro Porque aqui ninguém se cansa No embalo da vaneira Todo mundo cai na dança Nos bailes do meu reencanto Quando o baile tá deimado E a ingada vai pra sala Não fica ninguém sentado Toca, toca seu gaiteiro Tu não pare de tocar Vai tocando a noite inteira Pra moça não se alegrar Toca, toca seu gaiteiro E vai até o dia clarear Toca, toca seu gaiteiro Tu não pare de tocar Vai tocando a noite inteira Pra moça não se alegrar Toca, toca seu gaiteiro Tu não pare de tocar Que o sandano está nevado E vai até o dia clarear Jota Machado Jota Machado Jota Machado Eu vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida Nesta minha vida Nesta minha vida é de andejo Nesta minha vida é de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso Vou do inferno ao paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente Vou novamente beber água na cascata E ouvir nas matas o canto da passarada Eu vou fazer junto com a lua de prata Novamente serenada Novamente serenada Pra minha mulher amada Eu vou fazer com a lua de prata Eu vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso Vou no inferno ou paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente bater o taco da bota Lá pelas grotas num pandembo de fronteira Eu vou dançar um baneirão relargado E um choque afigurado com a minha prenda faceira Eu vou dançar um baneirão relargado E um choque afigurado com a minha prenda faceira Eu vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso Vou no inferno ou paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente um roteiro em facaria Dar alegria neste meu chucro coração Tirou do laço acampamento Girete a descência chucra da peonada Que contou a tradição Tirou do laço acampamento Girete a descência chucra da peonada Que contou a tradição 19 horas e 50 minutos Tradição, causos e músicas do canconeiro gaúcho Reputando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Reputando tradições Alô, alô queridos ouvintes do programa Reputando tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes Um abraço aí pro nosso querido amigo Walter Moraes Deixa eu dar uma olhadinha em quem mais está aí com nós O Mar Antônio Vick, boa noite Lede Maria, um forte abraço E muita força para superar toda essa situação de calamidade É verdade, é verdade, precisa muita força aí Para essas pessoas que perderam tudo Que estão aí com uma vida incerta Sem saber o dia de amanhã Como é que vai ser, né? A plenaragina Eu me preocupo com isso também Como é que vai ser o dia de amanhã Eu sei que o nosso povo é forte Tudo vai dar certo Mas ter que recomeçar tudo de novo É muito triste É muito triste Eu não sei, né? A gente fica pensando E pedindo a Deus Que dê força a essas pessoas Que dê muita força A esses amigos que perderam tudo Perderam casa, móveis, tudo aí Mas não perderam a fé, a esperança E a vontade de viver Sidney Carneiro Manda um mate desse aqui para o Paraná Olha aí, ó Mas olha Vamos mandar via WhatsApp aí para você, né? Grande abraço, meu amigo Obrigado pela companhia, né? Gilberto da Rosa Está chovendo em Caxias do Sul? Está chovendo sim, né? Fininho, né? Está uma garuazinha, né? Não é aquela chuva Torrencial Graças a Deus parou, né? Mas choveu a noite inteira, né? E chuva Muito forte, né? Agora, graças a Deus Parou, né? Parou Então, agora eu espero Que o homem velho lá em cima Estenda o seu pala Sobre nós aí, né? Para nós aquecer aí Que é o nosso sol, né? Gilberto, manda um abraço Para o Jamaica Meu irmão aqui da Mascarada Olha aí Então vai um abraço aí para o Jamaica, né? E toda a programação de hoje, né? Um grande abraço, né? Obrigado por tudo Amigo, gratidão Diz aqui a Lede Maria Ao seu rumar, né? E quem canta agora É a Vitória da Gaita Fazendo alambrado, né? Fazendo alambrado Agora tem bastante alambrado Para fazer, né? Porque Essa enchente Levou muita cerca, né? Quem não sabe O que é um alambrado É uma cerca de arame Uma cerca de arame É um alambrado Mas a Vitória vai explicar Tudo isso aqui Na letra da música dela Saíram no toque Voltando no galopo Não saia daí Cadê? Cadê a música? Fazendo alambrado E eu fui sementar Porque minhas raízes Quero resgatar E dá coisa boa Que melhor não há Fazendo uma calça E cheirar Barbaguá Um C.O. tão antigo Ainda quero pegar Pra ver como é A madeira sonhar Uma cerca de arame Eu quero enfichar Num morão de certo E parar Não quebrar Um churrasco O velho enterrado Na brasa E a batata assada Ao voltar pra casa E um gancho E uma erva canchada Uma canha na guampa Pra dar umas usadas E um bom chivar Não dá erva canchada Uma canha na guampa Pra dar umas usadas E assim vou vivendo E assim vou vivendo O meu sistema antigo Pois tenho meu cusco O meu melhor amigo Que corre o passo E atrasa as ovelhas E o gado passa No campo de aveia Que corre no pasto E atrasa as ovelhas E o gado passa No campo de aveia Dezenove horas Dezenove horas Cinco e cinco minutos Por hoje encerro A minha vida Pois assim é a vida No campo e no mar Não podemos deixar De também ser cuidada E limpar do coro De alguns cabados Não podemos deixar De também ser cuidada E limpar do coro De alguns cabados Temperatura doze graus Temperatura doze graus Em memória do meu pai Quem quiser saber Quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Por isso me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padro heró da querência Ô meu Rio Grande E cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais E a verdade tem Salve o teu cheirinho Nossa irmã da malvada Bondade nunca é demais Eu morrendo Verso de flores da cunha Eu de Borgente e Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que a teu saúde me mande Eu posso haver muitos anos Com o céu azul do Rio Grande E quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti E dou luxo Querência amada Planície serra Os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei saudade da minha terra Rio Grande amado Ouve o teu cantor Que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho Despora em mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora em mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti E pro teu rio grande também Esta marca É pra todos Meus irmãos Vegetarieros Desse Brasil Vem senhora São Paulo O meu compadre Que virou vegetariano O homem de comer Tudo Me dá lição de moral Eu sou culpado Dos outros Matos bichinhos Por eu gostar de dozinho Eu tô do lado do mal O meu compadre Por favor Me usa um pouco E não me chame de louco Que sou homem de capricho O meu compadre Queria que tu provasse Se o pobre de um pé Eu faço e não tem vida Igual aos bichos O meu compadre Queria que tu provasse Se o pobre de um pé Eu faço e não tem vida Igual aos bichos Se faltar água Se faltar eu desigênio A preta morre Se lhe faltar alimento Então compadre Tu tire a capa de gênio Que preta e bicho Tenham o mesmo sentimento Se lhe meus bichinhos Se care Sem tomar água Se comer milho É sem ar E seus corrais Tenha certeza Que a bicharada Se acaba Da mesma forma Que morre Se lhe detrás Então compadre Tu que é o homem Que pensa Que diferença Tenha planta e os animais Então compadre Tu que é o homem Que pensa Que diferença Tenha planta e os animais Compadre Mas que sapato bonito Que tu tá usando Coitadinha da vaquinha Compadre Até uma árvore Quando vai ser cortada Se o compadre Folha arada Poder-se um dia filmar Ela se torce E sente o medo gigante Contrai-se um pouco Antes do machado Lhe acertar O meu compadre Eu já vi planta sangrando Já vi a goreloando Se contorcer do dedor A sua seiva É o mesmo sangue jorrado Compadre Só tá moldado A quantidade de amor A sua seiva É o mesmo sangue jorrado Compadre Só tá moldado A quantidade de amor Se faltar água Se faltar água Se faltar Se faltar A planta morre Se lhe faltar alimento Então compadre Tu tira a capa De gênio Que planta e bicho Tenham o mesmo sentimento Sem meus bichinhos Se calem Sem tomar água Se comer milho Não é sem ar em seus currais Tenha certeza que a bicharada se acaba Da mesma forma que mora em seus vegetais Então compadre Tu que é um homem que pensa Que diferença tenha planta e os animais Então compadre Tu que é um homem que pensa Que diferença tenha planta e os animais O meu compadre Tu para de fazer frasco Que foi comendo churrasco Que cedeu a evolução O ser humano só começou a pensar Depois que aprendeu a assar Costela um fogo de chão Então não venha com esta cara fingida Tudo que existe tem vida Pelo menos penso assim Se vegetais fosse alimento adequado Deus não tinha desprezado As ofertas de Caim Se vegetais fosse alimento adequado Deus não tinha desprezado As ofertas de Caim Se faltar água Se faltar Óbice gênio A planta morre Se lhe faltar alimento Então compadre Tu tira a capa de gênio Que planta e bicho Tenha o mesmo sentimento Sem meus bichinhos Se calem Sem tomar água Sem comer milho Sem ar em seus currais Tenha certeza que a bicharada se acaba Da mesma forma que mora em seus vegetais Então compadre Tu que é um homem que pensa Que diferença tenha planta e os animais Tenha planta e os animais Então compadre Tu que é um homem que pensa Que diferença tenha planta e os animais Sabe aquela moça Que tu comprou pra comar Coitadinha da vaquinha 20 horas e 3 minutos Tradição Causos e músicas do cancioneiro gaúcho Reputando tradições Segura a cachorrada aí A Marcia Berg A Marcia Berg Não sei se ela botou algum recado aqui Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Deixa eu dar uma olhadinha Oswaldo Langer Escreva-se no canal do Youtube Endereço Gilberto da Rosa Obrigado Olha aí Um grande abraço Com nossos amigos aí Da Paraíba Deus abençoe e sepa Lacerdinha canta pra nós Mandar um abraço pro Lacerdinha Pra família dele Briga do Carreiramento Essa música é É do Gilo de Freita Mas o Lacerdinha tem a mesma voz Quase, né Vamos ouvir Um certo dia no Carreiramento Andei peleando uma vez nos corredores Tava peleando já com mais um cento Quando uma China então saiu Colocou o amor Vendeu no grito E entrou no rodeio E puxou logo a espada da cintura O meu notário que ela tem Foi para mim Ficou videndo As quarenta rapaz A China é da vaca A vaca Eu sigo Polícia Carmova briga e eu levei a China E no local então ficou o árvore de cor Parece até que aquilo era nossa sim Mataram bem pra depois nós viver junto Levei a China lá pra o meu lanchinho É ela quem me prepara o chimarrão Comendo verde abaixo de carinho Só se cuidando Porque era uma traição China lá pra o meu lanchinho China normalmente no ranchão o respeito Por que se acalço qualquer um barrião Querendo a China arrecar o proveito Já pode crer que ele entra no facão Eu no meu rancho me vendo a um gritinho E damos tiro de fazer depo A China vem a dar uma novo vestir Vem pro meu lado e peleia, João A China vem a dar uma novo vestir Vem pro meu lado e peleia, João Tradição, causos e músicas do cancioneiro Gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições Repontando tradições, temos de volta E a Maria Bernardino Mello Nossa querida amiga aqui, Pedra Regina Boa noite, como vocês estão Com toda essa enchente Não conseguimos mais ver TV É muito triste Com certeza, né, querida amiga Não dá nem pra gente ver mais Tudo isso, nós estamos aqui na praia Não dá para sair A estrada tá muito ruim Deus abençoe vocês Olha aí, fiquem por aí Fiquem por aí Nem saiam na estrada aí que tá perigoso Fiquem por aí até firmar o tempo aí Porque tá perigoso Em todas as partes do Rio Grande do Sul Tá perigoso, né A única ponte que nós tínhamos inteira Aqui nessa região, Maria, né Quebrou no meio dessa madrugada, né Que foi a ponte do Rio Caí aqui, né Na BR-116 De Caxias, a Nova Petrópolis Gramado, né E também a Porto Alegre Também vai por ali, né Aqui pela Serra, né Então estamos quase que ilhado aqui também Um grande abraço para você, né E para o meu conterrâneo aí, né O meu amigo gaúcho Raiz do Tompa, né Últio Zé, né Como é que ele tá de saúde, tá bem? Amanhã a Pranda Regina tem mais consulta, né Amanhã vamos ter que chegar até o Hospital Geral Tem uma consulta amanhã na Pranda Regina Mas tá tudo certinho, graças a Deus Deus abençoe vocês aí na praia Cravem o garrão, fiquem aí Não saiam daí Zitro Zanella Boa noite, meu grande amigo Antônio Abrei de Mato Já compartilhei Tô na escuta aqui em Santa Rosa do Paraguai Deus abençoe você e a tua família E a todos que estão na escuta Uma abençoada semana a todos Aquele abraço do ouvinte Zitro Zanella Zitro, um grande abraço para vocês aí Que Deus abençoe vocês também Muito obrigado pelas palavras Deus abençoe vocês, né Tamo junto Não frouxemos nenhum tempo Éder Sidney Boa noite, seu Abrei Estou acompanhando seu programa aqui Da Irlanda Grande abraço Opa Grande abraço ao Éder Sidney Estê... 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 Olha aí, ó Né... É... Derval Seco, Rio do Sul, né Tá na Irlanda E aí, ó Um grande abraço, então Aí pro nosso amigo Éder Tá palanqueado com nós É nosso muito obrigado Um grande abraço pra você Obrigado pela companhia Tá bom? Ah... Deixa eu ver quem mais aí Valmir Poser Fabro Boa noite Lindo programa Parabéns Isso sim Um programa de qualidade Programa que tem A verdadeira origem Obrigado, meu amigo Valmir Poser Fabro Tá aí palanqueado Com nós Muito obrigado Um grande abraço pra você A família É... Os Vino Com o meu amigo Lá do Amazonas Muito triste Essa tragédia Aí no Sul Somos em 8 mil gaúchos No estado do Amazonas Olha aí, ó E os aviões estão No aeroporto de Manaus Todos juntos Gaúchos Amazonenses Povo muito bom De coração Nosso CTG 20 de setembro Também estão Juntos nessa luta É... Se puder É... Música O Neide Bertucci Que linda É a minha terra Abraço Obrigado, meu amigo Os Vino Não sai daí Que eu vou procurar aí No Youtube Vou tocar Vai silenciar aqui Mas não faz mal, né É... Um grande abraço pra vocês aí Deus abençoe vocês Muito obrigado Pela companhia E o Amazonas também Há pouco tempo aí Sofreu, né Com a seca, né Morreu até os peixes, né E agora Alagou tudo de novo Aí também, né É... Voltou normal E no Amazonas Voltou normal, né Mas... É... Foi muito triste Também aí, né A seca Que assolou O Amazonas aí, né Era muito triste Ver também Aquelas pessoas Ver como é que é as coisas Quando é água demais, né É ruim E quando é seca demais Também é ruim, né Porque aquele povo lá Sofreu muito Sem água Sem alimento, né Gilberto da Rosa Peço uma música Para o meu Irmão Luiz César E para a Fernanda Minha cunhada Vai pra toda a família aí, Gilberto Vai pra toda a família De vocês aí, né Deus abençoe sempre vocês Muito obrigado Da companhia, tá bom Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem é que vai cantar pra nós aí O Adão Oliveira Mas dá um abraço aí pro Adão Oliveira Faz tempo que eu não vejo mais o Adão, né Era bacaria Que empacava nas ponteiras Nava coice a riverinha E empacava nas ponteiras Nava coice a riverinha E as tiros era da moçada Tipo, era barulhos que tiravam o cabrês Nunca ligava a carteira, quebrava tudo no cesto Me lixava, entorfolhava e se banjava com o papote Podendo nos meus pés pra tirar minha desportes Podendo nos meus pés pra tirar minha desportes Eu não gostava de fora Eu não gostava, adorando o novo nomeio Rebolhava, encilhava, quebrava todos os valentes Costeou de gavião, se negava na manhã Pra poder pegar o bicho, só tiros de molhadeira Pra poder pegar o bicho, só tiros de molhadeira Um lugar ganhado Eu não gostava, adorando o novo nomeio Rebolhava, encilhava, quebrava todos os valentes Costeou de gavião, se negava na manhã Pra poder pegar o bicho, só tiros de molhadeira Pra poder pegar o bicho, só tiros de molhadeira O burro era gavião Olha aí, Adão Oliveira cantando pra nós Grande abraço, Adão Oliveira Grande músico, grande amigo Sempre palanqueadinho com nós Um grande abraço pra ele e pra família Que Deus abençoe ele também Deixa eu ver se eu acho aqui a música do Bertucci Pra mandar lá pro nosso amigo Que linda é minha terra, com os Bertucci Pro meu amigo vindo lá no Amazonas Sai, monotrote, voltei meu galopio Não sai daí, vamos ver, vamos ver aqui, né Eita, lasqueira, agora eu não achei É, onde é que tá aqui, meu Deus do céu Opa É, agora, agora deu aqui, né Vamos lá Que linda é minha terra, vestida de verde A gente se perde, bombeando horizontes A água das fontes, murmúrios, suor E o canto das aves, além das mãos Que linda é minha terra, enfeitada de flores Eu canto os primores, meus verdes, confins Eu canto aleluia das tardes, amém Cobertas de pena, cheirando alegria Permita, meu Deus, que eu morra cantando Ao bordo, entrando, canções regionais Que eu parto a feliz, alegre acenando Aos cantos de azar, de ajustados, nadar Olha aí, que coisa linda essa música, né É, aqui no YouTube é assim, né Vai trancando tudo, né Mas vai embora, né Deixa ver quem mais aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né Quem mais aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem mais tá aí com nós Muito obrigado, meu grande amigo Teixeira da Serra Gilberto Eu que agradeço, né A companhia de vocês aí, né Que Deus abençoe vocês sempre Maria do Carmo Colombo Boa noite, amigo Adelino de Martins Penda Regina Boa noite, querida amiga Um grande abraço pra você Né, pro meu amigo Como é que é o nome do esposo dela, hein Neri São Neri, São Neri, né Eu sei que é quase alberi É quase alberi, né Grande abraço aí pro São Neri também, né Que Deus abençoe vocês sempre, né Muito obrigado pela companhia Marcela Ribeiro aí de Porto Alegre Né, da capital Nossa querida capital Que tá debaixo d'água aí, né Boa noite, amigo Adelino de Martins Penda Regina Boa noite, Marcela Que Deus proteja vocês aí, né Na capital de todos os gaúchos aí De quem não é gaúcho também, né Aliás, agora é a capital do Brasil Porque tá o Brasil inteiro Aqui em Porto Alegre Ajudando aí, né Que Deus abençoe sempre, né Tiago Lima tá aí com nós Boa noite, meu amigo Boa noite, Tiago Seja bem-vindo Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais Manda um abraço pra Sagado Filho Paraná Vai um abraço do tamanho do Rio Grande Então pra vocês aí, né E Sagado Filho No Paraná, né Um grande abraço a todos vocês aí Muito obrigado da companhia Deixa ver quem mais tá aí com nós Não temos mais ninguém, né Não temos mais ninguém, né Quem é que vai cantar pra nós aqui, né Eita Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né Essa música aqui eu gosto muito, né Dando o meu amigo Alain Ribeiro, né Lembrança dentro de mim, né Saímos no trote e voltemos no galopio Não sai daí Eita, mas cadê a música Hoje não tá legal isso aqui, né Por mim, eu vou embora Vou fazer a besta vida A Deus olhar mata a flor Teu paixão da minha vida Então a Deus vai embora Gente que estou te perdendo Não sou feliz, mas te amo É triste partir querendo Partir de madrugada Por esse mundo sem fim Levando muitas lembranças Gravado dentro de mim Morena era Deus velho Quis ser feliz nos teus braços Mas o destino não quis Tanto seguisse meus passos Adeus morena querida Teu amor estou perdendo Levo comigo a saudade E manter-te está doendo Partirei de madrugada Por esse mundo sem fim Levando muitas lembranças Gravado dentro de mim Orelha eu vou embora Vou fazer a besta vida A Deus olhar mata a dor A Deus olhar mata a dor E paixão da minha vida Então a Deus vai embora Sente que estou te perdendo Não sou feliz, mas te amo É triste partir querendo Partirei de madrugada Por esse mundo sem fim Levando muitas lembranças Gravado dentro de mim Orelha era meu sonho E ser feliz nos teus braços Mas o destino não quis Tanto seguisse meus passos Adeus morena querida Teu amor estou perdendo Levo comigo a saudade E não sei que está doendo Partirei de madrugada Por esse mundo sem fim Levando muitas lembranças Gravado dentro de mim Beleza, olha aí Lembrança dentro de mim Essa música eu tenho certeza Que muita gente Também tem lembranças Dentro dele Talvez não da morena Pode ser da loura Da ruiva Não é para a andalagina Eu é da morena Se eu tiver que viajar Vou ter que levar ela junto Deixa eu queimar E está aí com nada Obrigado muito triste Diz aqui a Marcela É verdade Marcela Ribeiro Eu não consigo imaginar Uma passarela que eu passei Muitas vezes na minha vida Em Porto Alegre Ali perto da rodoviária Da rodovial Como diz o Chiquinho aqui Tiver que derrubar Para poder passar Eu nunca imaginei Uma coisa dessa Nunca Na minha vida Imaginei Ter que derrubar Uma passarela Daquele tamanho Daquela estrutura Para poder passar Muito triste isso Muito triste Mais triste As vidas que se foram A passarela Ela faz de novo Mas as vidas Que não vai voltar mais É muito triste Leda Benítez Alves Boa noite amigos Deus abençoe vocês todos Obrigado Leda Benítez Alves Muito obrigado Deixa eu ver Tiago Lima Tiago Lima Que Deus abençoe vocês No Rio Grande Estamos em oração Obrigado Tiago Obrigado Deus abençoe vocês Aí também Muito obrigado Do carinho de vocês Maria do Carmo Colombo Gostaria Uma música Do nosso amigo Ivo Rosa Falar em Ivo Rosa Quero mandar um abraço Ao Ivo Também A Marcele A sua esposa Marcele Um grande abraço Para eles E seu pedido É uma horda Que minha querida amiga Maria do Carmo Colombo A Brenda Regina Está mandando um abraço Do tamanho do Rio Grande Para você E para toda a família Então vamos tocar Aqui com o Ivo Rosa Flor Gaúcha Olha aí Flor Gaúcha Do Ivo Rosa Para você Só para você Mais ninguém Não É Flor Gaúcha Vamos lá Eu te amo Flor Gaúcha Quero te fazer a pago Flor Gaúcha Meu amor O teu rosto é tão lindo Parece um bom pão de flor Eu queria nesta vida Ser o seu primeiro amor Eu queria nesta vida Ser o seu primeiro amor Eu te peço a linda preta Eu te peço a vida preta Quero que você compreenda A paixão destrega o show Quero que você compreenda A paixão destrega o show É tão grande esta paixão Cada vez aumenta A paixão destrega o show Longe de mim você chora Sem você eu não fico mais Longe de mim você chora Sem você eu não fico mais O nosso amigo E tome cachaça E tome cachaça E tome cachaça Enquanto a solidão não passa E tome cachaça E tome cachaça Enquanto a solidão não passa É dele cachaça Enquanto a solidão não passa Dele cachaça Diz aqui o É o Evonir Machado Nosso saudoso Evonir Machado Deixa eu ver Paulo Henrique Marquioro Boa noite amigo Oberi de Março Será que fazemos Será que fazemos Tantos pecados assim? Gostaria de ouvir Adeus Mariana Vou tocar assim Não saia daí meu amigo Paulo Marquioro Pois é Eu às vezes pergunto também Às vezes eu dobro O joelho aí E converso com o homem Lá em cima Enquanto o Mateio Será que o povo gaúcho Fez tanto pecado assim? Porque é todo o Rio Grande do Sul Não é só Um local Vamos dizer Só aqui onde eu moro Só Caxias Só Não É todo o Rio Grande do Sul Mas é a natureza A natureza Dando a resposta A resposta Que quem manda É ela Nós não somos nada Nós somos um grão de areia Temos que se agarrar Não é Paulo Com Deus Primeiro lugar Deus Eu acho que a humanidade Está caminhando Para um lado Muito triste Que é a ganância Poder Ganância Sucesso Esquece a vida de Deus Esquece do homem Lá em cima Que quem manda aqui É ele Não é nós O homem Quer ir para outros planetas Quer Esquece Que nós estamos No paraíso Deus deixou a terra Para nós Como um paraíso E o homem Não se contenta Com isso Quer ir para a lua Quer ir para Marte Não sei mais aonde Uma hora dessa Ele vai frear Nós Ele não deixou Esse planeta Para nós Ele deixou Isso aqui Para nós Porque nós Temos de tudo Aqui Como diz A música do Leonardo Tudo que se planta Dá Então Nós temos leite Nós temos mel Nós temos carne Nós temos tudo Temos amor No coração Mas o povo Não está contente Com isso Que é cada vez mais Se tem um carro Mais ou menos Que é outro Se tem um Uma casa Mais ou menos Que é outra Não está contente Antigamente O povo vivia Bem A própria imigração Italiana Que veio Aqui para o Brasil Que veio aqui Para o Rio Grande Tinha sua casa Moderta Viviam feliz Família unida Eu falo isso Pela minha família Que Meu pai era italiano Tosati A minha mãe Matos Brasileira Mas tanto o italiano Como o brasileiro Viviam bem Com pouquinha coisa Eram felizes Se visitavam Se ajudavam Hoje Se você precisar De uma ajuda Para trabalhar Na sua casa Você tem que pagar Qualquer um Até às vezes Um familiar Da própria família Você tem que pagar Porque ele não te ajuda Porque Pela ganância Isso é muito triste É muito triste Mas Estamos pagando o preço Maria do Carmo Outro para ela Manda um abraço Para você também Para a dona Regina A dona Maria Que está aí conosco Queridos amigos Um grande beijo No coração deles Não sai daí Homem do céu Porque a pouquinho Vou tocar para você Deixa eu dar uma Valdir Zanella Boa noite Tudo bem Gaúcho Manda a próxima música Para nós De Santa Catarina Abraço Um grande abraço A todos vocês Valdir Nosso muito obrigado Por tudo que vocês Estão fazendo por nós Grande abraço A todos vocês Nosso muito obrigado A companhia Muito obrigado Isa Maria do Carmo Eu que agradeço Eu agradeço sempre A amizade E o carinho De vocês Porque é isso Que a gente leva É a amizade O carinho Que a gente tem Dos amigos É só É só Que a gente leva Dessa vida Salete Ascari Boa noite amigos Boa noite Salete Seja bem vinda Um grande abraço Para você Boa noite Querida amiga Abraço Obrigado Querida amiga A Lede Maria Dando um abraço Para Salete Paulo Henrique Marqueira Concordo plenamente Mas muitos inocentes Sofrendo e morrendo E muito triste É mas aí Vem o castigo Vem o castigo Aquele que É que não deve Paga junto Paga junto Está no mesmo planeta Está na mesma terra Né É É isso Né Então É Eu fico triste Com isso Um amigo meu Esse dia Teve a coragem De compro Uma caminhonete Né Tal de Ray Lux Nunca vinha me visitar Nunca veio me visitar Chegou aí Abuzinando Olha aí Oberia que eu comprei Eu chorei Para ele Deus parabéns Deus parabéns Para ele Digo Deus te abençoe Que você compre Coisa melhor ainda Né Mas para que Fazer isso Será que ele achou Que queria me humilhar Será que ele achou Que estava fazendo Uma grande coisa O dia que ele morrer Ele não vai levar Essa Ray Lux Junto no caixão dele Porque tudo Que nós temos Nessa vida É emprestado Tudo 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 É emprestado A minha esposa É emprestada Os meus filhos São emprestados O dia que eu morrer Eu não vou poder Levar eles comigo Né Eu tenho que Amá-los E agradecer a Deus Por ter eles Junto comigo Mas não me gabar Porque eu tenho Eles Ou porque eu tenho isso Porque eu tenho aquilo Não tenho nada É tudo emprestado E agradeço a Deus Todo momento Por tudo que eu tenho Pelo pouco que eu tenho Eu agradeço a Deus Todos os dias Então essas pessoas Eu tenho pena Dessas pessoas São pessoas Pessoas vazias Que só pensam Só pensam no bem material Achando que estão fazendo Uma grande coisa Mas o homem lá em cima Está olhando Nós não estamos sozinhos aqui não Alguém está olhando Por nós aqui E essas pessoas Que estão sofrendo Não é porque elas Fizeram o pecado Isso e aquilo Não Não é o pecado Delas Né É de toda a humanidade É o meu É o seu É de todos nós E a terra Eu sempre digo O pessoal Dizem Mas o O chobreiro é louco A terra é viva A terra Ela dá a resposta Né E o homem lá em cima Também Está olhando aqui O que está acontecendo Verdade amigo Diz a Maria do Carmo Aqui Nós temos que ter Deus No coração Né Maria Boa noite amiga Lede Maria Diz aqui a Maria do Carmo Né Eu vou parar Porque senão Né Eu começo A me dar um negócio Aqui Né Deixa eu ver Quem vai cantar aqui Para nós É Maikin Enquanto eu acho A música aqui Do meu amigo É Paulo Henrique Maikioro Que mora em Galópolis O bairro mais Mais atingido De Castilho Sul Né E é um povo religioso Um povo unido Então por isso que eu digo Né E daí Qual é o sentido Né É isso que eu digo É de toda a humanidade Né Não é de um Nem dois Porque no mundo inteiro Está acontecendo Essas coisas Né É fogo de um lado É água do outro É vulcão de outro E assim por diante Né Maikin No acorde A procura de baile Para dar uma dançada Eu me encontrei Eu me encontrei Eu cortei uma gaita Que fazia égola Pelas ganhadas Cheguei no panco Amarei meu filho Fui na portaria E paguei minha entrada Quando entrei na sala Já vi uma chinoca Que há tempos atrás Foi minha namorada Quando entrei na sala Já vi uma chinoca Que há tempos atrás Foi minha namorada Pente pro gaitreiro De calma maneira Quando abre o agai Tá saindo E bala Já fui me chegando Do lado da china Aquela menina Eu dei o fial Convidei ela Pra dançar O baile me disse Que sim E sorrindo Passamos a noite Dançando juntinho E só fomos embora Quando o sol raiou Passamos a noite Dançando juntinho E só fomos embora Quando o sol raiou Vinte horas E morrindo E morrindo Entrando na igreja A luz da saideira A prenda parceira Assim me tomou Que fazia tempo Quem me esperava Mas até que enfim Esse dia chegou Se você quiser Vou me embora Contigo na garupa Do pinto levei a menina Hoje vivo cheio De amor e carinho E sou bem feliz Do lado dessa China Hoje vivo cheio De amor e carinho E sou bem feliz Do lado dessa China Boa noite amigo Que essa semana que se inicia Traga boa notícia do clima É verdade Boa notícia de tudo Wagner Obrigado da companhia Wagner Um grande abraço Para você e a família É verdade Nós precisamos De tempo bom Agora para essas famílias Se reerguer Mas Deus é bom Deus é bom E vai acontecer isso Amanhã já vai estar bom o tempo Meu amigo O Marichioro me pediu aqui Adeus Mariana Vou tocar aqui Com o Gaúcho da Fronteira Aliás Eu acho que o Gaúcho da Fronteira Também perdeu a chacra dele Lá Porque está ali na bacia De Viamão Ali Eu acho que ele perdeu A chacra dele também A chacrinha bonita Dele lá Eu acho que você foi também Vamos ouvir aqui Opa, tá Vamos dar show aí Na cidade Na cidade Me casei na serra Com minha Mariana Moça lá Demora Um dia estranhei Os carinhos dela E disse Adeus Mariana Que eu já vou embora Seu ladrinho Mariana Nunca na vida Que eu casava contigo É Gaúcho da verdade De quatro costados Usa chapéu grande Vão baixa espora E eu que tava vendo Caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora E eu passei arrancando Mariana Com dois quentinhos Fervendo A senhora Emberroteu o dia Me tirou da cama Encilhou o torrilho E saiu o campo afora Eu fiquei zangado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Virgem Mariana Ancinha amargo Chá da cancorosa Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era desta vez Que eu daria eu fora Opa! Ô Mariana Pode continuar Mariana, hein? Pegou a soiteira E veio contra mim E eu disse Larga Mariana Que eu não vou embora Opa! Mas que bala Vai dar, né? Mas que bala Dá Assim com boas maneiras Eu não vou embora Mariana Ela ficou danada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou a porta fora Eu fiz uma trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Agora sim Mariana Me vamo embora Cria seu Agora vamos embora É, olha aí, ó Deu umas cortadas aí Porque é do Youtube Eita lasqueira Diz aqui a Lede Maria Pois é, Lede Maria Deu umas travadas aqui Acho que entrou água aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho Do Francisco Varga Pra mim tocar Pra nossa amiga Pra esposa dele Que tá aí com nós Deixa eu ver Eu perdi tudo Que eu tinha aqui, né? Queimou meu computador Olha, eu tô aqui Com Com HD aqui, né? Que tem mais de Acho que tem umas 50 mil Música ali Eu perdi tudo Tô colocando de volta, né? Vamos ver se eu tenho aqui Do nosso saudoso Francisco Varga É, meu Deus do céu, né? Deixa eu dar uma olhadinha A ver se eu tenho Não, é, tenho, 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 tenho Tenho uma aqui Tenho uma Tenho uma só aqui dele, né? Vou tocar isso aqui, né? Dando a mão pra mulherada, né? O Cuiu do Alegrete Não, tenho duas aqui, né? Tenho duas aqui É, vamos Vamos tocar isso aqui O Cuiu do Alegrete Um abraço aí pro pessoal do Alegrete Nosso saudoso Francisco Varga Vai pra esposa dele Que tá aí com nós Que Deus abençoe sempre Ela e a família aí Tá sempre nós acompanhando aí, né? Saudoso Francisco Varga O Cuiu do Alegrete Pode até alguém me chamar De bagaceiro ou vagabundo E a fama do meu cunhudo Se espalhou em pouco segundo Pra garacria com ele Tem égua de passo fundo Tem égua lá de laguna Terra do Pedro Raimundo Viajando muitas léguas Já começou a chegar a égua De toda parte do mundo Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Alegrete Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Alegrete Meu cunhudo tá ocupado Por cento e oitenta dias Tá virado um sonho Cabeça, pata e mirinha Pra garacria com ele Tem égua de vacaria Tem égua de santo anjo E égua de santa maria Para fazer o injustiça Do Céu até o apetiça Do Gaiteiro te humilhia Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Cuiu do Alegrete Do Cuiu do Alegrete Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Alegrete Meu cunhudo é cabonteiro Tem o olho de serpente Ele é tudo tão tranquilo Que existiu antigamente Tá por Júlio de Castilho Deve ter algum parente Pra garacria com ele Tem égua de santo anjo E o Fábio roxa por fula Demandou até umas mula Na terra dos presidentes Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Alegrete Para avançar essa eguada Não é preciso ginete Basta apenas o relixo Do Cuiu do Alegrete Meu cunhudo é puro sangue Tem levado muita estafa Tratado a milho e quebrado Sorco a milho e a pata Quando enxergam a potranca Já tira sua tarrapa Tá recebendo proposta Zebra, camela e girafa Pobo bom e macanudo Compre o disco do Cuiu E o Francisco Varga autografa Era só égua pulendo Largando milho e suquete Contente de agaracria Do Cuiu do Alegrete Era só égua pulendo Largando milho e suquete Contente de agaracria Do Cuiu do Alegrete Um abraço a toda aquela Gauchada amiga Da minha querida cidade Do Alegrete Francisco Varga Essa aí foi para a dona Rosane Soares Esposa do nosso saudoso Francisco Varga Que partiu tão novo Também Uma voz firme Do Rorando Que nos deixou muito novo Neuza Boa noite amigo Boa noite Neuza Um grande abraço Para você e a família Neuza aí de farroupilha Rio Grande do Sul Palanqueadinha com nós E a dona Rosane Obrigado por ter rodado A música A música Um abraço Eu rodo sempre Querida amiga Rosane Porque eu tenho Um respeito E um carinho muito grande Pela obra Pela pessoa que foi Aí o Francisco Vargas E também a família Que Deus abençoe sempre vocês Jéssica Aver Oi Tudo bem com você Sua família Tudo bem Jéssica Como é que está por aí Tudo certo Tudo tranquilo Já é mamãe Nós temos A dona Regina aqui A Cheryl aqui Querem saber Se a Jéssica Já é mamãe Grande abraço Para vocês Que Deus abençoe vocês sempre Alguém me pediu aqui Alguém me pediu A Lede Maria Pediu aqui Deixa eu ver O recado dela aqui Meu Deus do céu Hoje eu estou atrapalhado Estou meio atrapalhado Que ela pediu Gonçalvin Trovador Homem da Da roça Eu achei aqui Achei Achei outro aqui Achei outro aqui Vamos ouvir aqui O Gonçalvin Não sei se é essa aqui Vamos ouvir Tenho saudade lá da campanha Vou homenagear Vou homenagear o trabalhador Aonde o galo canta no terreiro E na lavoura grita o lavrador Estou falando do homem da roça Pra quem não sabe é o agricultor É um homem simples na realidade Que manda o pão aqui pra cidade Sempre abaixo de muito suor E é verdade E é verdade Meu amigo Gaúcho Gonçalvin Cantando eu vivo Aqui pra nós Esta homenage que eu estou fazendo Minha intenção não é fazer nome Ela é pura e verdadeira Porque da roça eu já fui um homem Fico pensando em tanta maldade Aqui na cidade quase me consome Eu vou dizer com sinceridade Que o povo aqui da cidade Não fosse os colonos No rio de fome É verdade É verdade Um abraço a todos os colonos Merece nosso respeito Nosso carinho Que coisa linda é o homem do campo Levanta a sede e trata a criação A galinhada solta no terreiro E os porco ronca lá no mangueirão Depois convida a sua companheira E os dois juntinhos tomam chimarrão Os filhos tomam café reforçado Pegam carroça, cavalo e arado E vão cumprir a sua obrigação É verdade Cumprir a obrigação Lá no interior se vive feliz Numa casa de chão Ou casa de assoalho Fim de semana se ajunta os amigos Um bom poço andando Outros jogam baralho Segunda-feira levantam cedinho Vão pro serviço quebrando o orvalho Assim a vida do homem lá fora Com o seu filho e a sua senhora Que Deus ajude o teu santo trabalho Amém Deus abençoe todos os nossos agricultores Tão dificuldades nesse momento Olha aí Obrigado Olha aí Que coisa boa Coisa buena Jéssica Oi tudo bem com você Sua família Aqui já falei Já falei Logo Logo tá aí comigo O meu esposo O nosso pequeno Davi Obrigado pra vocês também Abraço Beijo Olha aí Não Então ainda não veio o Davi O Davi ainda tá Viajando ainda Logo logo vai tá aí Jéssica Deus é bom Logo logo Vocês já estão aumentando a família Porque Deus é bom Deixa dar uma olhadinha aqui Quem mais tá aí com nós Deixa dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Nelson Correia não cantou hoje pra nós aqui Nelson Correia Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Acordei em madrugada Comecei a batutar Eu sou um índio de força Não gosto é me torcejar Me tacando até nos olhos E eu penso em trabalhar Muita calda nessa hora Deixa do jeito que tá Tá alto pra ser roçado Tá molhado pra queimar E o sol tá muito quente Isso é ruim pra trabalhar O trabalho é necessário Todos tem que trabalhar Pra ganhar o trocado E seus boletos pagar Trabalha porque é preciso Nós vamos perder e aguentar Eu como um velho Eu sou um bicho Ou carroça capinar No campo levanta cedo Que mal dá pra enxergar Conheço todo o trabalho Não gosto é de trabalhar Deus ajuda é quem madruga Essa é a pura verdade Esse ditado é antigo Esse ditado é antigo Lá no campo ou na cidade Trabalho dignifica Toda a nossa sociedade Trabalho dignifica Trabalho não é problema O problema é trabalhar Trabalho pra ganhar bom E não adianta chorar Só por isso eu sempre digo Vamos do jeito que dá Agradece a Deus Ao acordar pela manhã E abrir os olhos Agradece a Deus Pois há tantos irmãos neste mundo Ao acordar pela manhã E ouvir os sons que o rodeiam Agradece a Deus Pois há tantos irmãos neste mundo Que sonham em ouvir O canto de um pássaro Ao acordar pela manhã Agradece a Deus pela sua cama quentinha Pois há tantos irmãos que o rodeiam Pois há tantos irmãos neste mundo Que passaram a noite Sob o relento em uma gele Ao acordar pela manhã Ao acordar pela manhã E levantar-se Agradece a Deus Pois há tantos irmãos que sonham Em dar um passo sem a ajuda dos outros Ao acordar pela manhã Ao acordar pela manhã E tomar o seu café Agradece a Deus Agradece a Deus pela bênção Agradece a Deus pela bênção Agradece a Deus pela manhã Pois há muitos pais neste mundo Que não dormiram Porque seus filhinhos choravam de fome Ao acordar pela manhã E notar sua vidraça quebrada Porque seu filho brincava com a bola Agradece a Deus Pois há tantos pais neste mundo Empurrando seus filhos em uma cadeira de rodas Que dariam tudo para estar em seu lugar E verem seus filhos praticando tal Peraltice Ao acordar pela manhã E tomar o seu dano Agradece a Deus pela bênção da água Usando-a com consciência Pois há tantos irmãos neste mundo Que passam sede E este planeta que você vive Corre um sério risco Devido ao nosso próprio desperdício Ao acordar pela manhã Agradece a Deus por estar vivo Pois há muitos irmãos neste mundo Jovens Em tenra idade Que perderam a vida Na noite que passou Ao acordar pela manhã Ao acordar pela manhã Dê um bom dia a todos Com um sorriso nos lábios E agradece a Deus por isso E agradece a Deus por isso Pois há muitos irmãos neste mundo Que dariam tudo Em troca de poder falar A palavra amor Obrigado Obrigado ao grande arquiteto do universo Pelo dom que me deu E paz profunda E paz profunda A você que me ouve Linda mensagem Linda mensagem do Adão Brás Lá do Paraná Que mandou para nós Nosso muito obrigado Deus abençoe ele e a família também Né Numa hora dessa Nosso muito obrigado Lede Maria Obrigado por mandar minha música Amigo Abril de Março Essa música é linda É verdade O colono Pouca gente valoriza O colono Mas só quem foi Eu fui um colono Com muita honra Foi um campeiro Colono E hoje estou na cidade Há muitos anos Mas não esqueci A luta do campo Da colônia Sei como é que é Não precisa ninguém me dizer Como é que é Como a Lede Maria Como a Maria do Carmo E tantos outros Que estão aí conosco Sabe também As dificuldades do campo As dificuldades da colônia Jéssica Aver Toda oito meses Já é um sonho Se realizar Ter uma família Com meu esposo E um presentão Para nós Não tem Não tem presente Maior Do que um filho O filho É a nossa continuidade E o filho Deus deixou Para que a humanidade Tenha continuidade Né Jéssica E vocês foram abençoados Abençoado daquele Que tem filho E abençoado Daquele filho Que valoriza O pai e a mãe Lede Maria Boa noite Querida amiga Maria Das graças Macedo Abraço Olha aí Jéssica Toma Deixa eu Toca uma música Gaúcha Para nós Jéssica Eu já estou encerrando Aqui Porque a Aprenda a regir Amanhã Tem médico A gente tem que descansar Um pouquinho Mas vai toda a programação De hoje Para vocês Está aí No Youtube Está aí No Facebook Né Para vocês escutarem A hora que vocês quiserem Nosso muito obrigado Por carinho Sexta-feira Se Deus quiser Estaremos aqui de volta Né Eu não apresentei Sexta-feira passada Porque não tinha condições Né Uma que a minha internet Que não estava muito legal Né Eu acho que era tudo No órgão sul todo Né E outro que não tinha clima Né A gente vendo Nossos amigos Aí do jeito que estão Né Dói no coração da gente Né Mas A gente tem que Continuar a vida Tem que continuar A alegria Não podemos Cair Em desespero E nem em tristeza Né Temos que ser fortes Nessa hora E nós somos fortes Né Deus nos dá essa força Né Tá bom Obrigado Beijo Obrigado Um grande abraço Para vocês E Deus abençoe A todos Né Sexta-feira Estaremos de volta Esperamos Trazer mais notícia Boa Aqui Né Música boa Notícia boa Para vocês Deus quiser Para a Regina Tem química É sexta ou não Não Talvez tenha Talvez tenha Mas se não tiver Vai estar aqui conosco Saímos no trote Voltemos sexta-feira No galope Se Deus quiser Que Deus nos proteja Deus nos abençoe E que essa tristeza Passe E vai passar Né Um beijo No coração De cada um Nosso muito obrigado A todos que passaram Por aqui Que estão aí Com nós E Na proteção De Deus Eu digo Boa noite Para vocês Música 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 Chegou a madrugada E agora com essa Acabou a festa Vamos começar A gente Fim de bar e fim de festa Acabando a festança Alô, alô, meus amigos Esta é a última lança Moçada, vamos pra sala Nós estamos convidando Tudo que é bom se termina E o baile está terminando Aqui de velho Pega tua prenda Vai aqui na sala E dança Olha, não tem mais Depois desta Acabou